Esta Igreja É o Sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue que vertido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus O Inferno está revoltado Quer acabar com este povo aqui A ração que ele não lhe troca É o Sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue que vertido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus Lá no céu, pra onde a Igreja vai É um país bem distante daqui Lá só entra o crente lavado Pelo sangue, o Sangue Carmesim Sangue, Sangue Sangue que vertido foi na cruz Sangue, Sangue Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Sangue precioso de Jesus Encerra o exercício de Jesus